Galera, aqui quem fala é o Foguinho Hoje eu vou trazer mais um vídeo pra vocês Mas hoje eu não vou estar jogando Hoje vai ser a máquina Como vocês pediram no Instagram Bomba Pet de clássico Então tá aí, vou trazer cada clássico Hoje eu vou começar por Fla-Flu Entendeu? Pra não dizer que vou começar com o Santos Mas vou começar com o Fla-Flu hoje, beleza? Então vamos lá Vou pegar aqui Fla-Flu aqui E Flamengo Fluminense É a máquina que vai jogar, tá ligado? Aí eu vou tirar gol de ouro E pênalti Vou botar 6 Então vamos lá Deixa o like aí Não dá pra me jogar porque o controle fica aqui Não dá Fica gravando Mas é o clássico aí que eu falei Boto Lander Vamos ver quem vai ganhar o primeiro clássico Fla-Flu Pra não dizer que você vai botar o Santos primeiro Mas vai dizer que não Saiu no estraga aí, ó Só que eu vou apertar tudo aqui, né O Galvão Bueno Que narra Fica gravando pra TV pelo celular aí É muito ruim, mas Fica segurando Vão ver quem vai ganhar o jogo aí Aqui eu vou tirar tudo aí Vão ver quem vai ganhar o jogo aí Deixa um comentário Caso que você quer ver também Melhor falar Fulminha Pra não dizer que eu sou Que eu vou dar o Santos direto Primeiro Olha o lançamento bonito E o Marroco mesmo botou o Marcelo jogar Ó Opa Opa 0-2-0 Já vocês podem Vocês botam Vocês botam Pênaltis Vocês botam Gol de Ura Vocês falam Nos comentários aí Será só o primeiro jogo Olha o que eu vou dar do mar não dá pra achar nos time do rafão devendo nada o canal eu não jogo é a máquina que joga pra não tá briga não tem como jogar também quando eu fico aqui como é que vai gravar tem que achar um cameraman pra mim eu não cagava muito jogando não somente o lucas gabigú o jogador do mundo a falta o nicho achou quando é que eu coloco o domingo deixando o like e inscreva no canal e comente baixo que que você quer ver os que é pênaltos que é gol de ouro Ó Tá dando 0x0 ali pro meu tempo 22 minutos Não, o Flamengo não abrigou Abrigou Acabou pro meu tempo Era 0, hein? O que tão achando aí, gente? Que tá jogando melhor aí do primeiro tempo Acho que o Flamengo tá jogando melhor ainda Não dá a volta da formação nada, ó Então vamos pro segundo tempo aqui Já deixa o seu like aí, se inscreve no canal E comenta aí embaixo o clássico que você quer ver no próximo vídeo Vamos ver quem vai ganhar pra essa parada Vai dar empate, né? Daí tem que escolher esse pênalti, né? Seria bom ter um pênalti Mas aí vocês comentem Botar pênalti direto ou botar o jogo de ouro? Botar o gol de ouro Eu fiz a chance do meu jogo ainda Uma torcida do Mop é diferente, né? Os outros times E aí, ficou assustado Um agudo fluminense E aí, ficou assustado E aí, ficou assustado Marcelo não tá jogando, Marcelo Olha o Felipe Mello João Gomes é bom, cara Se você tá dando uma tremida no vídeo aí É porque ele tá no celular, né? Ele tá doendo a minha mão E tá na TV direto, né? Vamos gravar Tem que pegar um câmera na mim? O primeiro é o gol do Gabigol Olha o gol do Flumengo Olha aí Nós estamos levando a empate o jogo aí Eu vou botar pênalti Mas agora foi Vocês que escolheram Isso aí é só pra esquentar mesmo O que vai dar sucesso no 6 minutos Ó, vai Everton Ribeiro Everton Solta Everton Bolinha Você vai ver o Cebolinha Cebolinha João Gomes 38 minutos E hoje não fizeram gol ainda Ó, botou o Gabriel Piranha O Fluminense Ó, o Fluminense O Fabio tá jogando Esse travante Ai, que desideia, meu irmão Falta Ai, não deu E aí, vai ser 0x0, hein? 0x0 Acho que você vai ver o Cebolinha Acho que tu vai acabar O Muriel pegou O Muriel tá jogando No goleiro E o Fabio no goleiro De Atacante Ó, acabou 0x0 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 Ó, daí acabou aqui, né? Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenha gostado Comenta que se vocês querem pênalti Ou com gol de ouro Gol de ouro ou com pênalti Ou só Só pênalti Aí vai ser melhor Aí vai ver quem vai vencer Aqui deu empate 0x0 Eu posso fazer de novo Mas só em outros vídeos, né? Porque o próximo vídeo Tem que ser outro clássico Se dá bem esse jogo aqui Então comenta aí O clássico que você quer ver aqui E me fala quem jogou melhor Flamengo ou Fluminense? Então se inscreva no canal Deixa o like Até o próximo vídeo Fui 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 Obrigado.